O que é o barato? Olha aí Rogério, foi tu mais adentro? Sai da frente aí, viu? Tira a bota do Piat. A cabeça aí. Olha aí, Dior. Olha aí, Dior. Olha aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ficou bonita, é bicho está em qualidade na sugueteira, olha que legal, faz uma reviravolta O valeu, valeu, valeu Androga! É, tá indo quase até o chão, louco. É, tá indo quase até o chão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.